Eu já esqueci onde fica um dos palácios que eu tinha visto naquele episódio, mas tudo bem, tanto faz. A gente pode explorar ao sul de Death Mountain e isso é algo legal, sem dúvida alguma. Eu também... Peraí, pra falar a verdade, é mais rápido a gente ir por aqui do que indo ao contrário, certamente. É certo que eu não tenho certeza real pra dizer, certamente, esquisito que aqui é somente uma rede de dois santuários e não muito além disso, mas tudo bem. Por santuários, naturalmente, eu quero dizer cidades. Como eu cheguei nisso... Olha, não. Não faz pergunta difícil, por favor. Ei, a carne não parece ter feito... É, sim, eu tava em dúvida sobre se a carne ia servir de isca aqui ou nada. Bom, eu já deixei ela de isca e esse inimigo parece não sumir dali, então... Tudo bem. Quer saber, já que a gente já está aqui... Tipo, eu meio que queria verificar o ciclo de rochas hoje, mas... Tem um dungeon logo ali. E eu tenho cinco vidas, etc. Vamos lá, eu espero que isso aqui seja um dungeon que a gente consiga concluir. O que naturalmente seria a coisa ideal, mas quem sabe? Palácio do Oceano. Palácio no mar, especificamente. Ok, quer saber? Eu aprendi com os meus erros. Eu vou pro outro lado, ver se tem alguma coisa. Não tem absolutamente nada. E eles provavelmente não iriam repetir a mesma coisa, mas eu não sei. Me pergunto se ambas as estátuas têm recuperação de magia ali. Isso potencialmente é algo realmente bom, importante, etc. E... Ok. Isso é uma maneira interessante de se criar esse obstáculo aqui. Só dizendo. Seria melhor não ter sido atingido ali, mas tudo bem. Ei, olha só, amantipada. Absolutamente... Oh, isso aqui foi bem mais rápido. Hehe, aqueles set de ataque já estão compensando bastante. Mas, tipo, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para não perder magia de bobeira. Ou... Porque o jogo exige que você utilize magia aqui em algumas ocasiões. Hum... Quer saber? É melhor eu sair daqui, etc. Para ter uma chance melhor de atacar essa antipada. E aí, isso é uma maneira de farmar infinitamente algumas coisas. Realmente algo legal. Hum, quer saber? O fato de ter esse bloqueio aqui, Significa que eu não posso subir para recuperar a minha magia. Não imaginava tal limitação, mas... Ok. Ousadia absoluta. Puta, como é que eu ousei ali... Aquele Iron Knuckle está um pouquinho mais vibrante do que eu realmente gostaria de ver. Espera aí, eu posso simplesmente... Oh! Uau! Duas pancadas e ele diz adeus. Quer saber, vibrante ou não? Isso aqui eu acho que era para deixar aquilo um pouquinho mais difícil, para você ter menos tempo de reação. Mas, definitivamente, não foi isso, não. Ok. Wizzrobe de fogo. Você... Oh, peraí. Posso... Acabo de me lembrar que tem algo. Ok. Sim, sim, sim. Salte em cima dos magos e não muito o que eles poderão fazer. Yeah. Consegui! Experiência suficiente para níveis aqui vai ser bem fácil. Ok. Qual é? Yeah. Beleza. Tem mais um antifada aqui e etc. Tá indo tudo bem, por enquanto. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ir para o outro lado. Eu deveria ir para o outro lado, ver se tem algum inimigo ali. Sim, vale a pena. Definitivamente vale a pena. Ok, não tinha nenhum inimigo ali. Eu vi com os meus dois olhos disponíveis na minha cara, que não tinha nada. A propósito... Ahm... Esses vitrais aqui parecem que tem dois olhos, um em cima do outro. O que provavelmente não foi a intenção, mas eu não sei. Isso aqui parece... Oh! Isso aqui parece um lugar onde eu vou deixar tudo ser levado até o teto. E depois eu vou fazer um pouquinho de exploração aqui. Ok. É esquisito que isso parou. Então, depois teve que recomeçar, mas... Ok. Está na hora de um pouquinho de escavação. Para... Ok. Conseguir esta chave. E isso foi bem tranquilo. E eu fui atingido ali, mas... Sinceramente, quem liga? Absolutamente ninguém. E eu consegui uma chave. Quer saber? Isso já sugere que eu estou indo no caminho correto. Seria legal se houvesse uma maneira de... Escavar aqui... De uma maneira mais rápida, mas... Eu sei se... Exige. Existe. Exige? Ser atingido por aquilo foi um fracasso, mas tudo bem. De uma maneira de outra. Ok. Beleza. Está tudo fluindo bem. Jogou simplesmente jogando uns Iron Knuckles bem fracos aqui. Provavelmente não é uma boa ideia ir para cá, agora que eu estou pensando. Mas é o que eu farei. Ok. Aquelas gossas estão me distraindo. E fazendo eu levar... Eu... Ok. O que está acontecendo aqui é que eu estou reagindo a esses inimigos como se eles fossem Wizzroves. Wizzroves e eu tivesse que me preparar para reagir quando eu não tenho. Eu só tenho que saltar em cima deles. Não é nem... Qual é? Ah! Vocês são tão irritantes. Tão irritantes. E as cosmos também sendo irritantes. Apareça do meu lado, covardes. Yeah, ok. Basicamente isso. Era isso que eu queria. Obrigado por ter me dado ouvidos isso aí. Bem legal. Eu acho que eu já estou... Yeah, bem perto de um nível. Esse lugar simplesmente sai dando experiência loucamente aqui para a gente. O que é algo legal. E agora nós temos mais uma bifurcação. Fazendo eu acreditar que eu posso ter cometido um erro no passado. Bom, o jogo não... Ok. Vamos continuar indo para a esquerda. Simplesmente observando a situação aqui. Isso parece uma ideia boa e razoável. E especialmente se a gente conseguiria um pouquinho de magia de graça. Isso é muito, muito bom. Bom, e agora tem mais outro elevador. Será que eu estou tomando o caminho mais potencialmente irritante? Olha, eu acredito que sim. Será que é uma demonstração de, tipo, dungeon de água ser horrível em Zelda? Porque eu estou começando a achar que este foi o primeiro Water Temple com reputação... Não exatamente fantástica. Se bem que, para falar a verdade, tudo aqui está bem fácil. Eu só estou sendo atingido por mais impaciência de... Ah, quer saber? Aqueles magos ali, eles desaparecem bem rápido. Para que me preocupar tanto em atacar aquele inimigo nessa mente? Ok, temos uma... Oh, esse elevador vai para cima potencialmente. Ah, olha, eu não consigo subir ali, então... O que está acontecendo aqui? Ok, eu posso descer aqui. Não há dúvida sobre isso. E eu posso subir aqui. Aham, eu preciso... Ah, de algo ali. Ahm... E aquilo parece super irritante. Portanto, eu não vou para lá neste momento. Mas aqui... Ah, qual é? Ponte fada também. Ah, não seja atingido pelo foguinho. Aquilo que provavelmente machuca bastante. Ok. Ah... Eu não sei, mas... Ok. Uou! Estou chocado que aquilo deu certo. Oh, tem dois aqui. Ok. Bora lá, eu estou prestes... Consegui um nível e acabei de conseguir um. Ok, beleza. Vamos simplesmente aumentar a quantidade de vida e... Peraí, a magia não se recupera. Ahm... Hum... Ok. Os limites... Ahm... Permanecem. Sem dúvida alguma. Eu não consigo seguir em frente até eu ter... Peraí, sim, eu consigo. Eu só queria utilizar protect. Isso aqui é uma das salas mais irritantes que você poderia fazer neste jogo. É meio incrível. Mas... Ah... Bom, não tinha mais magia para... Perdoa. O que é isso? O que são... Essas caveiras a propósito? Quer saber? Eu acho que isso aqui é um lugar onde... A melhor coisa a se fazer... É... Morrer e tentar de novo. Ahm... Yeah, vamos... Vamos fazer exatamente isso. Vamos utilizar a Jump aqui para dar uma facilitada. Porque o jogo está... Está simplesmente jogando inimigos zelozes aqui para nos derrubar. Ainda bem que a gente tem... Ou esse lugar seria... Absolutamente horrível... Se eu não tiver... Ok! Ok! Aham! Absolutamente horrível! Absolutamente horrível de fato! Espero nunca mais ter que retornar aqui... Neste lugar! Realmente espero que isso seja... Um caso de... Uma vez só! Porque... Uau! Aquele lugar é absolutamente horrível! Ahm... Yeah! Quer saber? Deixa aquela... Antifada... Em paz! Ela... Está... Ok! Tudo isso para uma chave! Bom! E eu vou ter que retornar por aquele lugar... O que é ruim! Mas... O importante no fim disso tudo... Ok! O importante no fim disso tudo é a chave! Tipo... Mesmo após game over... Não tem problema nenhum aqui... E eu vou ter que me certificar... De não ficar pegando... Saquinhos de experiência... Porque isso não... Não vai ser legal... Definitivamente! Os inimigos vão reaparecer... Depois no game over... O que... Não... É algo que me deixou muito feliz... Mas... Está valendo! O que importa é valer! Ahm... Isso significa que eu posso passar ali... Pelo mapa... Hum... Eu não posso mais fazer jump! Inconveniente! Mas tudo bem! Ok! O que... Rai usar com... Oh! Mais um desses... Camaradas aqui! Que são... Bem tranquilos de se derrotar! Ok! Eu consigo... Peraí! Só isso! Só tem experiência ali! Ok! Bom de se saber... E tentar memorizar... Para o futuro! Especialmente... Ah! Eu acho que eu vou precisar de... Oito mil de experiência... Para o próximo ali... O que não é legal! Ok! Eu posso subir aqui! Será que isso vai me dar o item do dungeon? Isso seria basicamente... O ideal aqui! Ah! Isso aqui é feito para ser... Extremamente irritante! Ok! Beleza! Tchau pra você! Ok! Tchau pra você! Ok! Aham! Aham! Dizendo! Salto aqui! Oh! Como eu consegui me dizer daquilo? Boa pergunta! Para a qual eu não tenho resposta, mas tudo bem! Ok! Dizia disso! Salto aqui e... Oh! Isso foi... Mágico! Ter Protect aqui seria... Maravilhoso! Oh! Double KO e eu não consegui a experiência! Oh! Oh! Quer saber? Ele reapareceu! Então, de boa! Ahn... Se eu for extra agressivo... Quer saber? Extra... Agressivo... Link... Oh! Quer saber? Você precisa esperar, senão... Quer saber? Eu não sei... De nada! Ok! Você pode... Diziar... Saltando daquilo, mas... Eu não recomendaria! Yeah! Esses... Iron Knuckles vermelhos não são a mer... Peraí, o quê? Olá! Como vai você neste maravilhoso dia de hoje? Invulnerável... A fogo! Uou! Ahn... Ok! Simplesmente... Ataque na barriga... Então... Caia fora! Isso... Parece... Sei lá! Uma moleza... Quando você entende o que está acontecendo... Certamente você é um sub-chefe, né? Não? Ahn... Oh, meu Deus! Eu terminei o dungeon! Eu não peguei nenhum item... No fim disso tudo... Quê? Boa pergunta! Ok! Tudo bem! Aumento de magia! Uou! Hype! O que é isso aqui simplesmente era cheio de bifurcações e etc... Uau! Que coisa mais fácil do mundo! Passaram-se... O quê? Quinze minutos para um dungeon inteiro concluído! Loucura! Bom, a gente não concluiu o dungeon inteiro... Porque ainda tem os lugares para explorar... Quer saber? Eu acho que... Deve ter... Sei lá... Ahn... Ou... Quer saber? Eu gostaria de pegar isso... É só 50 de experiência... Mas... Ei... Eu não menti sobre... Gostar de pegar aquilo... Ahn... E aqui que mais eu ia dizer... E é... Provavelmente tem... Sei lá... Alguma poção... Um piece of art... Alguma coisa... Aqui... Algum item do dungeon... Tem que ter... Alguma coisa aqui... Eu me recuso... A cogitar a possibilidade de não ter outra coisa aqui... Então vamos seguir em frente... Não cair na lava... Cair na lava não te mata... Lembre-se desse fato... Eu acho que isso aqui é sincronizado justamente para você... Se precisar de segurar para a direita... E não tem problema nenhum... Olhando o mapa novamente... Simplesmente... Chegamos na parte onde... Bifurcação... Isso aqui é o dungeon com a parede falsa... No último episódio... Eu fui alertado sobre uma parede falsa... Ahn... Eu definitivamente fui... E eu definitivamente deveria prestar uma certa atenção nisso... Ok... Vamos em frente aqui... Yes! Oh! Aquilo foi perfeito? Aquilo foi simplesmente perfeito... Ok... Hora de se preocupar... Com possíveis paredes falsas... Será que elas aparecem no mapa... Boa pergunta... Eu estava completamente correto... Sobre ter uma poção aqui... Eu acho que eu consegui um quadrado inteiro... Ali... O que é bom... Muito, muito bom... Definitivamente... Ok, ok... Isso significa que... O que a gente encontra... Nas próximas bifurcações... Isso não significa nada... Para ser perfeitamente honesto... Mas eu posso fingir... Quer saber... Eu vou me preocupar... Em acabar com esses magos... É... Importante... Conseguir tipo 200 de experiência... Isso continua sendo algo significativo aqui... E eu não vou mentir... Ok... Beleza... Realmente muito bom... Mas provavelmente... Ficaria mais difícil... Com menos ataque... Mas... Nessa mente... Eu estou com um 777 ali... Bem... Equilibra... Ah... Quer saber... Yeah... Estou nem aí... Em levar um pouquinho de dano... Nessa mente... Estou nem aí... Em... Levar um game over aqui... Simplesmente... Pelo fato de... É... Um game over com... Perto de 4 mil experiência... Seria ruim... Mas... Se eu fizer tudo direitinho... Isso não deve ser um... Problema tão grande... Ok... Hora de seguir... Para a direita... Mas não antes de... Conseguir... As minhas... Experiência aqui... Ótimo... E agora... É... Ótimo... Bom... Para falar a verdade... Se eu realmente quisesse... Eu poderia simplesmente... Sair... E entrar nesse dungeon... Várias vezes... Ah... Mas aquele... Uou... Ok... Eu acredito que lutar contra aquele Iron Knuckle... Não é algo sábio... E... Eu acho que aquele Iron Knuckle... Demonstrou exatamente porquê... Nenhuma... Experiência vale... Use Jump... Criatura... Simplesmente... Pule logo de uma vez... Observe como isso aqui está estruturado... E observe que... Ao usar Jump... Você não precisa mais tentar... Ok... Mais um desses... Eu vou utilizar Hill aqui... Porque é claro... Oh... Eu acho que eu encontrei a parede falsa... Só... Só... Dizendo... Tem algo... Estre... Oh... Yeah... Hum... Puxa vida... Será que essa parede... É falsa... Eu... Eu... Hum... Ok... Para ser perfeitamente honesto... Poderia ser... Ir lá... Ser... Outro lugar... E etc... Hum... Ok... Eu uso Jump... Ou... Pare de falsa... Ok... Eu vou aqui por... Peraí... O quê? Hum... Hum... Isso foi completamente sem propósito no momento... Esquisito demais... Ok... Eu... Entendo... Portanto... Que eu... Meu... O jogo está simplesmente... Spameando... Tudo... O que pode... Aqui... É... Eu sei... Aquilo foi um risco... Mas... Hum... Ok... Vamos descer ali... Mais... Para... O nível abaixo... E ver... O que... Eu ganho... Ou perco... Ou sei lá o quê... Por ali... Porque... Será que o jogo queria que a gente explodisse a parede... É isso que eles querem dizer por parede falsa... Porque... Obviamente tem algo que eu posso fazer ali... Eu fui alertado... Ok... Talvez a gente só tenha que dar a volta ali... A possibilidade existe... E... E... O que que tem aqui? A esquerda? Pera aí... Eu nunca... Fui... Para a esquerda aqui... Ok... Deixa eu... Ah... Ah... Yeah... Fui atingido... Quer saber... Tanto faz... Oh... Um ataque... Já completamente... Acaba com ele... Definitivamente... Um bom uso de heal... Só experiência... Só uma experiência... Quer saber... Eu vou... Vou pegar essa experiência aqui... Eu acho que isso... É um bom uso do meu tempo... Que eu tô... É... Basicamente metade do caminho... Oh... Consigo... Uma chave aqui... Ok... Bem legal... E agora eu posso... Ir mais para baixo... Ou posso ir para a direita... Ah... Yeah... Isso começa a levar a gente para a esquerda... O que é um pouquinho notável... Isso... Oh... Parece interessante... Parece o tipo de caminho que nos levaria... Hum... Sei lá... A dar uma volta pelo dungeon... Isso aqui parece algo atrelado a um quebra-cabeça de acender tochas... Ou será que não? Eu sei... E não me preocupo muito com isso no fim das contas... Ok... Iron Knuckle não foi uma ameaça... Este Iron Knuckle também não será uma ameaça... E no fim disso... Ok... Nós estamos na estrada dos Iron Knuckles... Onde há uma linha... Oh... 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 Será isto? A parede falsa? Ou sei lá... Será que a química do dungeon é simplesmente... Haha... Você caiu... Na pegadinha do malandro... Este lugar não te leva para lugar nenhum... Por que eu estou começando... A acreditar que é simplesmente isso... Metade desse dungeon... É simplesmente pegadinha do malandro... Você não consegue nada... Além de experiência... Ok... E se eu não acender essas tochas? Acontece alguma coisa? Hã? Não... Muito estranho... Muito, muito estranho... Este dungeon é estranho... E eu peço... Ajuda dos comentários... Porque eu certamente... Vou perder alguma coisa... Aqui nele... Certamente... A não ser que anunciem... Ah não... Metade desse dungeon é pegadinha do malandro mesmo... Simplesmente... Hã... Lide com isso... Ok... Utilize a protection novamente... Melter... Oito... De ataque... Parece tão valioso... Quero saber... Tem como eu ser inteligente aqui... Realmente tem... Como eu ser inteligente aqui... E é... Basicamente... Fazer isso... E é... Olha só o jogo... Colocando mais... Uma parede... Aqui... Que não... Oh... Esta é a parede falsa... Ok... Você pode simplesmente atravessar... Como se não tivesse nada... Muito bom... Espero que a recompensa seja boa... Ok... Hã... Lidar com esses jumentos novamente... Oh... Qual é? Deixa eu pelo menos... Fazer mais de um ataque aqui... Isso seria super legal... Seria bem fantástico... Mas não... Vamos ser pacientes... Quero saber... Eu acho que... Usar Fire... Seria uma boa ideia aqui... Eu não sei... Se teleportam tão rápido que... Não sei se isso teria muito efeito... Ou não... Ok... Isso se qualifica como... Oh... Posso seguir ali... Mas... Eu acho que dá uma volta... É... Ok... Mais valioso... Nesse exato momento... Yeah... Só... Mil de experiência... Ok... O jogo está começando... A... Super... Oh... Ficar bem na frente dele... Atacar... Hum... Saltar... Não parece mais... Como a melhor maneira de... Lidar com esses inimigos... E é... Eu sou atingido... No processo... Mas... Novamente... Não estou... Exatamente preocupado... Em... Evitar... A morte por aqui... Ok... Ok... A gente vai conseguir algo... Ao fim desse caminho... Estou animado para descobrir... Exatamente o que... Bom nível... Isso não pode ser negado... Mas... Algo... Além... Isso... Uh... Uma chave... É... Eu acho que eu já tinha visto... Isso... Do outro lado... Mas... Ok... Hora de utilizar Hill... Pode... Ser uma má ideia... Não... Acredito que não... No fim das contas... Eu estou tão próximo de um nível que... Vai fazer muita diferença... Vai sim... Porque eu não vou conseguir recuperar... Aquilo sem morrer... Ou sem farmar alguma coisa... Então... Eu poderia ter sido... Um pouquinho mais inteligente... Mas... Eu não fui... Ok... Vamos ver... O que a gente encontra aqui... Depois de duas chaves... E tudo isso... Ok... É... Hmm... Yeah... Depende se ele está realmente perto... Ou... Ou não... Yeah... Isso é a pior coisa do mundo... Só dizendo... Yes! Yes! Vida vai aumentar... Ah... Yeah... Isso foi realmente bom... Uuuu... Uau... Nove mil... De experiência... Para chegar no próximo nível... Isso está começando a ficar um pouquinho... Absurdo... E... Olha... Conseguir mais ida... Seria... Seria realmente legal... Postem nos comentários... Onde... Encontrar mais... De vidas... Seria... Seria bom... Seria legal... Seria fantástico... O que a gente encontra... Aqui... Item... Do dungeon... Item... Do dungeon... Visto... Ó... Qual é? Você vai realmente... Ser palhaço assim comigo... Ok... Tudo bem... Eu vou simplesmente... Fugir... Ó... Ele só tirou... Ó... Não... Ele simplesmente... Ah... Parou e... Ok... Yeah... Aquilo foi uma maneira realmente esquisita de atacar ele... Mas eu consegui... Alguma coisa... O que é isso? Ok... Alguma coisa... Isso não pode ser negado... Alguma coisa que eu consegui... Mas... O que é... É aquilo? Isso parece um desentupidor de pia... Aquilo é um desentupidor de pia? Não tinha alguém que tinha perdido uma vassoura? Dentro desse dungeon? Como você perde uma vassoura dentro de um dungeon? Bom... Ah... Pode ser que algum dos capangas do Gendon tenha feito isso... Mas... Que coisa... Absolutamente saci de se fazer... Meio... Inofensiva... E... E é... Mas... Insanamente previne o Link de seguir em frente... Num... Efeito borboleta insano... Mas... Honestamente... Deixa pra lá... Eu tô... Eu tô pensando demais... Eu estou pensando demais... E como vocês podem observar... Eu estou querendo... Fazer o bom e velho... Teleporte estratégico... Aaaaaah... Game over! Retorno de Gendon! Oh, não! E agora a gente continua? E o teleporte estratégico é concluído... Ok! Isso foi realmente legal... Agora a gente tá 100%... Ah... É... Tem duas coisas que eu poderia fazer... Eu já fiz tudo o que era pra eu fazer aqui... É... Deixa eu falar contigo de novo... Anjo de Hauru... Tem um livro de Mudora... Sim, sim, sim... Isso não é verdade... Eu tenho que falar com... Alguém... Numa ilha de... Algum lugar... Coisa que eu não... Que eu não exatamente... Consigo fazer aqui... Mas deixa eu salvar o jogo... Deixa eu salvar o jogo... E a melhor coisa que eu ia fazer seria simplesmente... Me cuidar aqui primeiro... Ok? Revivido! De fato! Falado atrasado também... Aham... E retornar... Ok! E agora... Salvar o jogo... Caso... Alguma catástrofe... Aconteça... Aham... Ok... Com... Isto... Nesse... Estado atual... Aham... E eu... Eu tô interessado em tentar o círculo de coisas na Deathmob... Quer saber? Simplesmente por dicas contextuais do que foi dito... Aqui... Eu acredito... Acredito que existe o potencial... De... Aham... De eu... Eu cheguei a ir completamente ao sul... Sim! Eu acho que eu fui completamente ao sul lá... Aparentemente também tem caminhos invisíveis... Existentes no mar... Isso foi mencionado para mim nos comentários... Isso não é algo legal... Ter caminhos invisíveis no mar... Simplesmente... Mas... Aham... Tá aí uma opção... Pra eu tomar no futuro... Ah... Eu já cheguei... Até aqui... Não é? Porque eu não precisava nem de andar sobre a água pra chegar aqui... Tudo bem... Tudo bem... Eu compreendo... E é... Qual deserto... Exatamente... Quer saber? Não vou me preocupar... Um deserto... Ao sul... De algum lugar... Onde tem uma ilha... Isso é algo que eu posso ter em mente... Sem dúvida alguma... E a gente se visões seguem... Bom, não é somente... Eu estou super preocupado... Em ser atingido muitas vezes aqui... E não tem chance de eu conseguir mais... Um nível até o fim do episódio... Mas tudo bem... Espero que não tenha mais nada... Aqui em Tefma Altar... Espera aí... Eu já fui pra cá... Como é que eu... Não sei se eu fui pra cá ou não... Ah... Ok... Isso leva a gente pra cá... Oh! Isso aqui é um... Atalhão... Conveniente... Oh, peraí... E eu posso atacar inimigos acima de mim? Como é que eu não pensei nisso? Mas... Ok... Ok... Tem um tremendo atalho... Aqui pra Death Mountain... Que eu simplesmente... É... Lembra quando eu tinha dito que... Eu já tinha passado por lá? Pois é... Não... Ok... Mas... Agora... Eu sei... Verdadeiramente... Bom... Agora que eu sei... Verdadeiramente... Ah... E é... O que a gente encontra por aqui? Eu sinto que eu fui pra cá no último episódio... Não sei por quê... Apesar de, tipo... Não correr... Ah... Sim... Definitivamente não fui pra cá... Eu acho que eu encontrei... Um lugar parecido... Mas... Sei... Mais coisas encontradas... Ahm... E aí... Agora... O quê? Ou sim, sim, sim... Círculo... Círculo de rochas... Através do círculo de rochas... A gente consegue... Alguma coisa... O quê? Boa pergunta... Mas... Ah... Só que eu vou ter que ir e voltar... E ir e voltar... E ser atacado por inimigos... E etc... Ok... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Ok... Isso foi puramente na sorte... E não deu certo... Tudo bem... Tudo bem... Tudo bem... Ah... O saco é... Novamente... Ter que sair... Voltar... Sempre... Ou... Entrar numa batalha o suficiente... Pra resetar... Quer saber... Isso... É bom... E conveniente... Será que eu vou simplesmente ficar esperando ali... Hum... Quer saber... Tanto faz... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Isso foi estúpido... Isso foi realmente estúpido... Só dizendo... Tipo... Falta... Quatro... Sete... E oito... E cinco... É solo... Por quê? Olha... Não faz pergunta difícil... Não faz pergunta difícil... Hum... É melhor assim... Sem dúvida alguma... Vamos voltar pra cá e... E é ok... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Yeah! Na segunda tentativa real... Ok... E agora o quê? E agora o quê? Aparentemente... Algo que... Super... Da hora... Extraordinário... Aparentemente... Algo que eu vou gostar... Aparentemente... Algo que eu vou gostar... Meu... Tô simplesmente... Sendo super gamer... Ali é o propósito... Um anel... Ou... Não foi dito algo... Protecting... O que significa que a gente tem... Protect permanente? Sim... É exatamente o que significa... O que aconteceu... Eu utilizo a Protect com... Oh... Duplo Protect... Isso me deixa feliz... Isso me deixa feliz... Isso absolutamente me deixa feliz... E então a gente sai aqui... Oh... Valeu tremendamente a pena ir pra cá... E agora... Yeah... Não... A dificuldade do jogo foi cortada pela metade... Simplesmente pela metade inteira... Alguma coisa aqui ainda... Hmm... Boa pergunta... Ahm... Eu já cheguei até o... Extremo... Oeste... Novamente... Aqui de Death Mountain... Eu sinto que... Tem... Tem água... Ali... Água... Sei se... Eu vagamente me lembro... De uma... Ilha... Entre aspas... Por ali... Não literalmente uma ilha... Um lugar... Isolado... É o que eu realmente deveria dizer... E... Yeah... Eu tô em dúvida... Tô em... Super... Dúvida... Zero certeza... Ahm... Mas... Yeah... Oh! Ali é... Um dungeon... No qual eu já fui... Por que eu... Hesitei tanto ali... Boa pergunta... Ok... Aparentemente isso aqui... Quê? Quer saber? Tanto faz... Posso simplesmente entrar numa cidade... Para recuperar tudo aqui... E ter uma cidade logo aqui... Isso aqui... Parece bastante... Com o deserto... E eu acho que conta... Como o Tile 7... Desértico... Então... Ah... Quer saber? Descer e subir... Salvar o jogo... Fazer... Toda... Aquela... Coisa... Que a gente sempre faz... Eu vagamente estou pensando... Que tipo... Você tem que passar... Pera... O que eu estou fazendo... Ignorando... Os NPCs aqui... Boa pergunta... Não pensando... Definitivamente... Ok... Estamos 100% de novo... O monte do deserto... Não... Para falar a verdade... Só realmente... Pode ser... O que a gente encontra... Aqui... Não é? Se bem que não era um dungeon inteiro... Que eu tinha que encontrar... Ah... Eu não sei... Eu não sei... Eu estou incerto... Mas vamos seguir em frente... Acredito que... Eu vou encontrar... Pelo menos mais... Uma cidade... Em algum lugar aqui... Tipo... Só faz sentido... O monte do deserto... Perto da cidade... Quer saber... Não vou me preocupar... Muito com isso... Ainda... Isso aqui é esquisito... Peraí... O que? O martelo... Permite que você... Destrua... Árvores... Sim... 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 Peraí... Aquilo foi o que eu peguei... Um... O martelo... O que... Isso... Realmente... Significa... Para a gente... O... Ok... Eu posso... Dar uma... Deforestada... Aqui... Link... Criminoso ambiental... Como de costume... Ah... Primeiramente... Algo... Demonstrado... Nesse jogo... Mas algo que... É verdade... Inclusive... Em Breath of the Wild... Evidenciado lá... Se bem que... Para falar a verdade... Ahn... Link... Não poderia realmente... Destruir muito... Mais do que... Foi destruído já... Ok... Obrigado... Fada... Por existir... Mas... Honestamente... Uma luta contra inimigos... Seria mais conveniente... De alguma maneira... Agora que eu estou pensando... E é isso... Tipo... Não tem como... O Link se virar... De um lado para o outro... Sem... Ele... Andar... O que torna isso aqui... Um pouquinho irritante... Mas... Quer saber... Ahn... Isso... Provavelmente... Não vai ter nenhum efeito... Mas... Ei... Exatamente... O tipo de coisa... Que poderia ser um segredo aqui... Ok... Ahn... Aquele ponto... Continua sendo... Um ponto... Inútil... Uou... Simplesmente saltar... Aquilo... Consumiu minha experiência... Por quê? Ok... Não... Aqui tem... Tem um palácio... Que eu preciso do livro de Mudora... Para acessar tal palácio... Lembre-se disso... E ali em cima... Aqui em cima... Parece... Ahn... Ahn... Eu não sei... Quer saber... Tanto faz... Vou encerrar... Por aqui mesmo... Ahn... No próximo episódio... Eu vou ter uma noção melhor do que fazer...